Seria este o momento ideal para a Nintendo investir em jogos mais, digamos, maduros? Antes de começar, gostaria de pedir para se inscrever no canal. Recentemente cruzamos a marca de 300 inscritos e estamos rumo aos 500. Conto com vocês. Jogos com a classificação para maiores de 18 anos sempre existiram nas plataformas Nintendo. Às vezes com mais presença, outras quase sem aparecer. Já vimos diversas franquias aparecerem em consoles Nintendo, como Call of Duty, Mass Effect, Watch Dogs, Assassin's Creed e afins. Tendo algumas franquias sido criadas exclusivamente para os consoles Nintendo, como foi o caso de Red Steel e Mad World para Wii. Mas é agora no Nintendo Switch que o terreno parece estar mais próspero para este tipo de jogos. Ao mesmo tempo que temos visto uma audiência mais aberta para gêneros como Survival Horror e First Person Shooter, também temos visto diversos jogos florescerem no Switch, como foi o caso da série Doom e Wolfenstein, Outlast 1 e 2, Hollow, jogos da franquia Resident Evil, Elia Noir e outros diversos jogos menos conhecidos que tem se lançado nesta plataforma. Ainda temos jogos de gêneros como RPG com uma pegada mais adulta, como Skyrim, Dragon's Dogma, Dark Souls e a lista vai longe. Neste sentido, seria agora o momento ideal para a Nintendo tentar lançar uma linha de jogos que atuem neste gênero? Na época do Wii, houve um jogo first part da Nintendo desenvolvido pela Monolith Soft, mirando especificamente este público. Estou falando de The Disaster, Day of Crisis. Ainda em caso... Ainda em caso... Ainda em caso... Isso realmente está funcionando para ser... Um dia... Na época a Nintendo da América se recusou a lançar o jogo, apesar deste ter sido feito principalmente para aquele público americano. O jogo foi lançado então na Europa e no Japão e acabou fracassando em vendas. Apesar do desempenho pífio obtido, ele acabou por se tornar um daqueles jogos que tem uma base de fãs fiéis, Coach Following. E talvez o jogo pudesse ser relançado numa versão remasterizada para o Switch e finalmente encontrar público, aproveitando também a oportunidade para ser oficialmente lançado na América do Norte. Outro jogo que acabou parando debaixo do guarda-chuva da Nintendo foi Devil's Third. Este é um jogo com uma trajetória muito peculiar. Desenvolvido pela Valhalla Game Studios, criado e dirigido por Tomono Butagaki, simplesmente por trás dos jogos modernos da série Ninja Gaiden, Devil's Third foi originalmente anunciado para o Playstation 3 e Xbox 360 ainda no meio daquela geração. Aconteceu que a publisher do jogo foi à falência e a Valhalla conseguiu obter os direitos da IP. Após um tempo no limbo, o jogo foi resgatado pela Nintendo e financiado para ser então lançado como um exclusivo de Wii U. Misturando combates corpo-a-corpo, segmentos de FPS, humor negro e muita violência, o jogo foi massacrado pela mídia e novamente a Nintendo da América meio que boicotou o título, que só chegou naquela região pela insistência e comprometimento de Itagaki com seus fãs. Uma versão para o Switch poderia finalmente corrigir os problemas de desempenho e bugs que o jogo continha e finalmente o expor para uma audiência mais aberta a este gênero. Eu poderia citar ainda outro caso recente da franquia Deadly Premonition, criada por Sueli que foi resgatada do limbo para ser relançada no Nintendo Switch com uma continuação em desenvolvimento exclusivamente para o Switch. Apesar da exclusividade inicial, a publisher do jogo deixou no ar que ele pode chegar em outras plataformas posteriormente e não temos provas do envolvimento da Nintendo com o resgate da franquia. Mas o retorno da mesma segue o mesmo padrão de Devil's Third e Baioneta 2. Por fim, não posso deixar de citar a franquia Fatal Frame. O gênero Survivor Horror está mais em alta do que nunca e a série que já possui uma bada de fãs fiéis poderia se beneficiar amplamente da audiência do Nintendo Switch. Felizmente as chances da série retornar com um sexto título para o Switch são altíssimas, já que o diretor disse na época do lançamento de Fatal Frame 5 que começaria a pensar numa continuação assim que um novo hardware fosse anunciado. E para quem não sabe, a série teve mais da metade de sua propriedade adquirida pela Nintendo, tornando-se assim uma franquia exclusiva da mesma, apesar de ser desenvolvida pela Koei Tecno, que possui outra metade da propriedade intelectual. Para finalizar, devo evidenciar que a Nintendo já está investindo em jogos que fogem da temática cartunesca característica de suas produções. Recentemente foi lançado o Marvel Ultimate Alliance 3, que é um título de uma IP ocidental, apesar de desenvolvido pela Koei Tecno, e tem em desenvolvimento jogos como Bayonetta 3 e Metroid Prime 4, que virá para ser o título de FPS da Nintendo. E vocês, o que acham? A Nintendo deveria aproveitar o momento para criar jogos com uma pegada mais fotorrealista? Investir em gêneros como o FPS e os jogos de sobrevivência? Concordam em dar uma nova chance para Disaster e Devil's Study? Deixem sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. E se gostaram do vídeo, deixe um like aí e se inscreve no canal, que vai me ajudar bastante. E até a próxima. Tchau, tchau!